Olha o que diz em 2º Reis, capítulo 5, versículo 1, em diante, obrigado. Namã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu Senhor e de muito conceito, porque por ele, o Senhor dera vitória à Síria, era ele herói de guerra, porém, leproso. Saíram tropas da Síria e de toda a terra de Israel, levaram cativa uma menina, que ficou como escrava ou serva da mulher de Namã. Disse ela, a sua senhora, tomara o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Versículo 9 agora. Veio, pois, Namã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então, Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo, vai, lava-te sete vezes do Jordão, e a tua carne será restaurada e ficará limpo. Namã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo, pensava eu, que ele sairia a ter comigo, por se ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria as mãos sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, por ventura, Abana e Farfá, rios e Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu, não poderia eu, lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então, se chegaram a ele os seus oficiais, eles disseram, meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso, não faria, quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e fica limpo. Então, desceu e mergulhou no Jordão sete vezes, consoante a palavra do Senhor, ou conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, ficou limpo. Irmãos, eu estava meditando nessa palavra, e algumas coisas me chamaram a atenção, eu não vou discorrer todas, porque eu jamais vou conseguir esgotar o assunto. Mas se você observou, teve uma menina que foi trazida como escrava, ela foi arrancada dos seus pais, arrancada de suas famílias, para trabalhar como empregada, forçadamente, na casa de Naamã, servindo a mulher de Naamã. Ela era para ser uma pessoa muito revoltada, essa mulher, essa menina, eu chamo assim, essa mulher, essa moça. Mas não, ela viu um problema, e como cristã, ela falou para a senhora que ela tinha acesso, se Naamã, porque ela sabia que Naamã estava doente, estava leproso, porque as comidas, as toalhas, os talheres, era uma doença contagiosa, ela ficava separada das outras pessoas. E essa menina viu aquilo, e não pensou duas vezes como cristã, independente da forma que ela estava vivendo, eu entendo que ela entendia o chamado de Deus para a vida dela, se ela estava lá naquele lugar, Deus tinha um motivo para ela, e o motivo que foi dado foi para ela falar do homem de Deus, para curar o inimigo, que a raptou e levou para ser escrava. Primeira coisa que a gente observa. A outra coisa que a gente observa, que um homem, ele tinha todos os seus padrões sociais elevados. Ele era um comandante do exército, mas tinha algo nele que o colocava como pessoa rejeitada. Ele era leproso. Todos nós, por mais que nos sentimos bem, nós temos alguma coisa na nossa vida que Deus o rejeita, que nós precisamos melhorar. Tem algo na nossa vida que Deus fala para mim e para você, olha, isso não está de acordo, e o Espírito Santo incomoda, às vezes a gente dá um jeitinho, mas Deus está sempre nos dizendo algo que nós precisamos fazer. Quando o Espírito Santo está na gente, age através da gente, qualquer palavra que você ouve, o Espírito Santo te conduz a pensar em algo que você precisa consertar. Nesta noite, da mesma forma que eu iniciei falando aqui, Deus, através do Espírito Santo que está em você, te levou a pensar em algo que você precisa melhorar. levou em algo a pensar que de repente você cobra dos outros, mas você mesmo não tem praticado. Ele era um homem, um senhor, um herói de guerra, mas tinha um problema, ele era leproso. E leproso, como uma mulher de fluxo de sangue, ela tinha que viver fora da cidade. Mas essa menina, essa moça, essa mulher, raptada, levada, tirada da família, tirada da sua terra, da sua casa, foi uma pessoa de Deus. E falou assim, se esse homem, do jeito que ele está aí, se ele estivesse diante do homem de Deus, lá na terra, Deus o curaria. Esse homem o curaria. E o interessante disso é que Namor buscou solução. Ele não ficou ali, olhando para os seus problemas e se fazendo de coitadinho. Porque é isso que às vezes a gente faz, a gente olha para nós e fala assim, Ai, ai, como eu não posso isso, ai meu Deus, será que não tem alguém? Não, ele viu um problema e ele foi atrás buscar solução. E o interessante é que ele foi orientado a buscar solução no lugar certo. Quantos de nós, às vezes, em vez de procurar o homem de Deus, uma pessoa que ora, uma pessoa que intercete, às vezes procura uma pessoa que fofoca? Procura uma pessoa que em vez de te ajudar, coloca mais caraminhola na cabeça. Se é que existe essa palavra, caraminhola. Coloca mais problema. Ai, eu lembro que o meu cunhado foi visitar alguém que estava internado. Ele ia tirar o negocinho que estava no rosto. A pessoa que estava internado, falou para ele assim, não faz isso não. A pessoa que fez isso aí morreu. Rapaz, eu só vou tirar um negócio. É um negocinho, eu vou tirar. A pessoa olha para ela, talvez para se sentir melhor, fala, não faz isso, você vai morrer. Não faz isso, está errado. A pessoa, em vez de dar bons conselhos, dá maus conselhos. Esse homem, ele foi, ele aceitou a orientação, ele aceitou. Não era para ele nem ouvir a menina. Quem era a menina para falar isso? Quem era essa pessoa para falar para um general, um comandante, um herói de guerra? Irmão, às vezes o direcionamento de Deus não vem de pessoas que você espera que venha. A ajuda, às vezes, vem de onde não se espera. E aqui veio de um lugar que não esperava. Alguém que talvez quisesse que ele morresse rápido. Não, falou, eu não quero que o meu senhor morra. E o interessante é que quando ele chegou, em vez de Eliseu sair lá e atender ele, Eliseu nem apareceu. Mandou um servo. E falou para ele assim, olha, vai lá e mergulha no Rio Jordão sete vezes. Rio Jordão ainda é um rio barrento. Um rio que você pisa no fundo, afunda ele, o fundo é cheio de barro. E muitas pessoas que estão acostumadas só com piscina, não morou no sítio. Quando pisa num barro... Mas mal entende que nós viemos do barro. Somos tão barro quanto aquele barro que estão pisando. Talvez o barro esteja mais limpo porque a nossa vida é contaminada por um pecado. Sabe? Constantemente sendo flechado, sendo atacado pelo inimigo. E talvez o barro lá no fundo não tenha suas impurezas. E ele em vez de ficar feliz porque foi dado um direcionamento para ele. Ele pelejou. Ele lutou. Ele relutou em aceitar. Porque o que ele queria, não era caminhar, andar e ir lá e fazer a parte dele. Porque Deus, ele orienta, mas o homem tem que fazer a parte dele. Deus falou, eu vou te levar para uma terra prometida. O povo teve que caminhar. Muitas pessoas querem assim, mas se Deus ia libertar, por que que não colocou numa nave espacial, tirou daqui e pôs lá? Porque o homem precisa, nessa caminhada, passar pelo processo de Deus. Eu acredito que ele falou assim, por que que eu estou, não poderia ele sair lá, fazer o movimento com a mão? Irmão, sabe o que que nos ensina isso? Que às vezes, nós também esperamos ter um resultado na nossa vida, sem ter que fazer nada. E quando, ele recebeu a orientação de ir lá e mergulhar, num rio barrento, ele até falou, poxa, eu não poderia mergulhar nos rios lá, que eu tenho na minha terra? Que são rios limpos. É que a obra de Deus não é feita conforme os meus planos, é feita conforme os planos dele. Às vezes, eu falo assim, não, hoje vai acontecer assim, assim, assado. Pode até ser, porque você sabe o que você vai fazer durante o dia, mas Deus tem o plano dele para executar através da nossa vida. Enquanto Naamã estava caminhando para aquele rio, estava na cabeça dele, vindo na cabeça dele, um monte de questionamentos. Antes de Deus fazer o milagre na vida de Naamã, ele teve que manifestar quem ele era. E manifestou. Ele era uma pessoa natural, como eu e você, que às vezes nos murmuramos, mesmo recebendo o direcionamento de Deus. Deus fala para você, olha, você vai lá, você vai entregar o currículo naquela empresa, que Deus vai te dar o emprego lá. Ah, mas amanhã vai estar sol, eu não tenho paz. Eu não tenho como ir. Irmão, se Deus falou para você, vai, filho. Eu lembro, uma vez ouvi assim, que o menino chegou diante do homem de Deus, e falou para o homem de Deus assim, eu sinto, eu sinto que Deus no futuro vai me levantar como presidente da república. Ele enfiou a mão no bolso, tirou o cartão e falou, olha, quando você estiver lá, não esquece de mim. Se Deus falou com você, você vai ser, não esquece de mim. Um dia nós fizemos uma campanha na igreja aqui para chover, estava muito ruim de chuva. Eu falei para as pessoas, olha, nós fomos no monte até orar. Eu falei, na sexta-feira, não esqueça, leve guarda-chuva na igreja. Você sabe quantas pessoas trouxeram guarda-chuva no dia do culto? Uma pessoa. Agora eu pergunto para você, choveu? Choveu, não naquele dia. Mas choveu nos dias seguintes. Irmãos, nós precisamos que no momento entre a liberação da palavra e a realização dela, tem um caminhar. Tem um processo. E quando ele foi levado para este beira de rio, ele olhou para o rio. Rio Barrento? Rio Sujo? Olha esse barranco. Colocou para fora tudo que ele tinha de ruim. Deus falou assim, eu quero que esse cara coloque tudo para fora, porque tudo que ele está fazendo, eu vou entupir ele com um milagre, ele vai ter que glorificar meu nome. E ele foi. Ele caminhou. Se sentiu frustrado por causa do rio? Sim. Mas teve pessoas, isso é importante, a gente caminhar com pessoas que nos motivam. Ali estavam as pessoas que trabalham com ele, e eu não sei se eram os filhos dele ou era o soldado que o respeitava como pai. Falou assim, pai, se tivesse pedido para ti uma coisa difícil, não faria? Faz lá, é uma coisa fácil. Irmão, nós precisamos estar perto, ou juntos, ou unidos com pessoas que nos motivam. Irmãos, a gente pede conselho às vezes que alguém joga um balde de água fria. O ouvido é meu, eu ouço e aceito o que eu quiser. Eu coloco em prática, eu faço o que eu quiser. Eu não tenho que ser motivado pelas pessoas. Eu só sou motivado pelas pessoas quando aquilo que a pessoa faz, ou está fazendo com motivação, confirma com aquilo que Deus falou. Quantos de vocês já não ouviram assim, vai na igreja de novo? Credo? Vai na igreja, hein? O que tem lá? E algumas mulheres iam falar assim, deve estar com o olho de alguém lá, falar para a mulher. E quando o marido vem sozinho, talvez a esposa fale assim, ah, está de olho assim, vou te pegar de surpresa lá na igreja, quero ver se você está aí no culto mesmo. Será que isso não acontece? Será que lá dentro de casa não tem essas coisas? Quando sai de casa, a mulher, o marido, olha para a esposa e reza aquele sermão. Se aquele irmãozinho vier te dar a mão, dá a mão para ele assim, viu? Será que às vezes não tem esses conselhos? Será que às vezes não tem esse negócio? Né? Aqui houve uma motivação. Namã foi motivado a cumprir, a ajudar. Nós devemos pegar pessoas que às vezes postam alguma coisa no Facebook, onde está lá na rede social, e a pessoa joga ela para cima. E tem gente que ao invés de jogar ela para cima, joga uma pá de cal. Você sabe o que quer dizer uma pá de cal? A pá de cal é para acabar de destruir, para acabar de matar. Não cheirar. Para com isso. Acaba de destruir. O cal, se você pegar na mão quem trabalha com serviço, o cal corrói. O cal, você usa ele para fazer doce de mamão para deixar o pedacinho cristalizado. A abóbora cristalizada. Se você nunca fez isso, nós já fizemos. Ah, mas tem um cal próprio. Você que teve condições e tem condições, tem. A minha mãe e o meu pai faziam com cal natural. Ah, pastor, isso mata. Falei, só se matar um dia. Até hoje está, está belezinha. Pode até ser que aconteça ainda, mas até agora, porque aquilo que não mata deixa gorda. Dá uma olhada como que eu estou. Percebe? Então nós temos que ter ali pessoas do nosso lado que motive, que nos jogue para cima. Vamos, nós vamos conseguir. Ah, hoje eu não estou afim na igreja. Vamos sim. Você vai ver que depois da cidade lá, a gente... Ah, 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 ah. Anima, vai para cima. Fica animado. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Oh, quão bom e quão suave que os irmãos vivem em união. Vamos viver assim. Você entrou na igreja e viu um irmão que está lá assim meio... Você vai lá e pergunta, irmão, o que aconteceu? O que você está meio... Meio fora de centro? O que aconteceu com você? Pergunta para uma pessoa, como que você está? O que você está precisando? Irmão, mas tem uma pessoa que sai de casa, está um bagaço, está só o chassi do pernilongo. Em vez de ela ser ela mesma, chega na igreja e fala assim, irmão, só olha por mim, estou precisando de oração. Aí ela chega na igreja, sai de casa, coloca aquela máscara de super crente. Aí chega na igreja, não dá nenhum, se alguém chegar perto dela fica até com medo, porque aquele posicionamento ali de pessoa bombada, né? De pessoa forte, é até ameaçador. Chega e fala, pessoa, eu preciso de oração. Quantas vezes você que está aqui e não me viu aqui na frente, ora por mim, eu estou precisando de oração. Irmão, eu procuro ser animado o tempo todo. A coisa está ruim, o joelho está doendo, os meninos me pegaram no jogo ontem, mas eu estou aqui. Eu não estou reclamando, isso que eu falei só por falar. Mas eu estou aqui lutando. Tem que ir para cima, tem que ir para frente. Irmão, até tropeçando a gente vai para frente. Você viu alguém tropeçar e cair para trás? Até tropeçando, nos leva a algum lugar. O tropeção tira a gente do lugar. E às vezes, nós precisamos olhar para o irmão e falar assim, irmão, olha, Jesus é contigo, viu? Olha para a pessoa que está ali e fala assim, ó, Jesus é contigo. Jesus vai te curar, Jesus vai te libertar, Jesus vai fazer alguma coisa na tua vida. Não desista. Foi isso que as pessoas estavam com ele. E aí, ele falou assim, ó, eu fico imaginando. Ele entrando, né, tirou aquela roupa, apareceu todas as feridas. Eu fico imaginando. Não sei se foi assim, mas eu fico imaginando. Ele tirou, aparecia aquele buraco, tudo branco, assim. Ele foi entrando naquela água, e ele olhando naquela água barrenta, aquele negócio aberto. Eu fico imaginando, gente, é fértil o negócio. E os caras todos iam olhando assim, e olhavam aqueles, ele entrando no barro, e as pessoas do lado de fora. Vai dar certo, vai. E ele ia entrando, mergulha. É, não precisa de nada. É sete. Ah, mas já era para curar um pouquinho. E não está acontecendo nada. É, é, curar. Ficou curado. Irmãos, sabe o que que ele tinha que fazer? Foi dito pelo homem de Deus que ele tinha que mergulhar sete vezes. Ele tinha que afundar sete vezes. Sabe o que que eu faria? Eu faria para um rapaz descer junto comigo, segurando a minha mão. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, e acabou. Está aqui, ó, limpou, acabou. Vamos mergulhar sete. Vamos mergulhar sete jogos, uma vez. Aí fica com aquele negocinho. Ai, mim, 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 mim. Não tem alguma coisa errada com a gente? Se Deus falou que ia curar, Ele vai curar. Se Deus falou que vai dar um milagre na tua vida, Deus vai dar um milagre na tua vida. É que nós, às vezes, não acreditamos nem na nossa própria oração. Ai. Aquela pessoa que levanta de manhã e fala assim, ai. Uma fome. Mas ainda tem que orar. Ah. O Senhor. Blá, 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 blá. Para orar é aquela oração. Amém. Aleluia. Para comer. Não é? Quanto tempo você gasta orando? Quanto tempo você gasta comendo? É claro que você vai estar mais forte aqui. Você come mais do que hora. Aí você come mais do que hora. Aí vem uma lutinha e fala assim, não, 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 não. Deus de novo, não. Deus falou assim, eu tenho que mandar a luta, cara. Você tem que me buscar. Eu preciso te treinar. Eu mandei um leão para Davi. Ele venceu o leão. Eu falei, não, o leão foi pequeno. Agora eu vou mandar o urso. Mandei o urso, ele venceu. Ah, não, esse é pequeno. Agora eu vou mandar o gigante. Ele foi lá, venceu o gigante. E ele foi colocado no lugar de destaque. Às vezes, Deus não nos coloca no lugar de destaque. Porque Deus manda uma... Uma barata. Ah! Ai, ela está olhando para mim. Não é? E tem alguns homens que têm medo até de lagartixa. Ai, nossa, que bicho poderoso. Sobe até nas paredes. Irmão. Deus é contigo. A lagartixa não é nada. E se fosse um leão? E se fosse um urso? Ah! E se aparecesse um cara gigante com a espada dele? Era mais pesado que Davi, quase. Davi teve que segurar a espada com as duas mãos. Para cortar o pescoço gigante. E a espada ele levou, ele guardou. Ele usou ela do futuro. Irmãos. Devemos olhar para o problema e falar para o problema assim, ó. Esse problema é o que vai me levar no lugar mais alto. Davi olhou para o problema. Ele foi subindo. Fui aumentando os problemas. Mas ele se tornou rei. Sabe que às vezes as coisas não acontecem na nossa vida? Que a gente vê um problema e fala assim, ó. Vai vir um problema. Parece uma pessoa daquelas que liga para a farmácia e fala assim. Lembrei. Liga para a farmácia e fala assim. Senhor, por favor. Senhor, tem remédio, vacina para cobra? Tem. Mas que cobra que é? Ela falou, não sei. Está vindo ainda. A pessoa sabe que o problema está vindo. Mas em vez de lutar e vencer o problema. Ele já sabe que o problema vai picar ele. Vai vencer ele. Ai meu Deus. Se acontecer isso. Se acontecer isso. Deus estará contigo. Mesmo que você ande pelo vale da sobra da morte. Não tema mal nenhum. Porque o Senhor está contigo. Mesmo que caia mil ao teu lado. E dez mil à tua direita. Deus está contigo. Fique firme. Fique firme. É para mergulhar sete vezes. Já pule e dá as braçadas. Já mergulha de uma vez. Sabe quando você. Não se faz mais isso. Não sei nem se faz. Mas quando a pessoa. Presta atenção no que eu vou falar. Quando alguém fala assim para mim. Ai eu queria tanto que esse cachorro. Cortasse o rabo dele. Vai ficar tão legal. Primeiro você está tirando a alegria do cachorro. E se o marido pedir para que você mulher. Autorize ele cortar o rabo do cachorro. Não faça. Porque ele não quer alegria. Quando a sogra chegue. E quando a sogra chega. O cachorrinho está tudo lá. Ele vai lá e corta o rabo do cachorro. Não quer alegria nenhuma. Já começa a resolver. Sabe. Quando você vai podar o rabo do cachorro. Você vai cortar o rabo do cachorro. Você corta um pedacinho por dia. Você vai lá e corta uma vez. Quando você vai arrancar um dente. Você fica. Pega assim. Amarra a linha. E fica. Ah. 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 É assim. Ah. Não é? E a gente quando tem alguma coisa para resolver. E. E. Vamos resolver tudo uma vez. Parte para cima. E põe o negócio para quebrar. Ele foi abençoado. Mergulhando sete vezes. Mas cada vez que ele subia. Eu imagino que ele dava uma olhada. E falava aos caras que estavam ali fora. Não aconteceu nada. Ai. Aquele cara está fazendo mergulhar nesse rio barrento. Vai de uma vez. Pula de uma vez. E vai de uma vez. O Deus vai resolver o seu problema. Está entendendo o que eu estou falando? Amém. Você que está me assistindo. Amém. Ah. Amém. É assim. É assim. Vencer. Para a gente vencer. A gente tem que ir de uma vez. Vai para cima. Ah. Eu tenho que ir devagar. Mas vai. Eu tenho que ir. Eu posso correr. Eu posso andar. Eu posso até rastejar. Mas não fique no mesmo lugar. Porque Deus é contigo. E ele vai te fazer. Mais do que vencedor. Porque Cristo Jesus está contigo. Amém. E ele vai te fazer. E ele vai te fazer. E ele vai te fazer. Obrigado.